Olá, boa tarde. Voltamos com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Mais um grupo de venezuelanos chegou hoje a Manaus, no estado do Amazonas. Eles saíram de Roraima e foram transportados por um avião da Força Aérea Brasileira em mais uma etapa do processo de interiorização. Esta é uma das medidas adotadas pelo Governo Federal para a acolhida dos imigrantes que fogem da crise na Venezuela. Nós vamos então até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que traz mais informações para a gente. Oi, Dani. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Na manhã de hoje, 20 venezuelanos chegaram à capital amazonense dentro desse processo de interiorização do Governo Federal, que hoje já soma quase 2 mil venezuelanos transferidos. Só em Manaus, por exemplo, são 430 venezuelanos somando os 20 de hoje. E para falar sobre esse processo de interiorização, eu converso com a Viviane S, que é representante da Casa Civil, que vai falar, detalhar um pouquinho mais para a gente. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, Viviane, o governo começou esse processo de interiorização em abril, então eu gostaria que você falasse para a gente qual a importância da interiorização, tanto para os venezuelanos como para os estados que estão recebendo esses estrangeiros. Foi o maior movimento migratório que o Brasil já teve até hoje e também a maior ajuda humanitária que o governo brasileiro faz em território nacional. Com a federalização das ações feita a pedido do presidente da República em fevereiro, houve três ações que foram definidas. Primeiro é o ordenamento de fronteira para que a gente saiba quem entra em condições que as pessoas chegam. A parte de acolhimento, hoje temos praticamente 5 mil acolhidos e abrigados só lá no estado de Roraima. E o processo de interiorização, que nada mais é que deslocar as pessoas de um estado que é pouco populoso, que já está com as suas condições sobrecarregadas e não tem um impacto na vida dos brasileiros e os imigrantes não conseguem se inserir com rapidez na sociedade. Então eles são transferidos para outras unidades da federação onde tem mais oportunidades. Bom, esse processo serve também para desinchar a capital de Roraima, Boa Vista? Não é só uma ajuda humanitária aos imigrantes venezuelanos, é uma ajuda aos brasileiros que vivem em Roraima e têm todos os seus serviços de assistência social, saúde e educação pressionados. Então quando a gente dá condições de um imigrante se inserir na sociedade e transfere eles vacinados, regularizados do ponto de vista migratório, com carteira de trabalho, com CPF, e dá um apoio para que eles possam se inserir na sociedade, a gente ajuda os brasileiros e ajuda os venezuelanos. E qual o balanço que o governo faz até agora dessa transferência de venezuelanos? Houve um pedido do presidente da República e um anúncio do ministro Padilha no final do mês passado, no final de agosto, para que a gente intensificasse duas das principais ações, que é o acolhimento, então aumentamos o número de vagas de acolhimento lá em Roraima, conseguimos zerar o número de pessoas, pelo menos estamos tentando isso, zerar o número de pessoas nas ruas para que todas possam ser acolhidas e ter o mínimo de atendimento, e também o mais importante deles que é o processo de interiorização. Tínhamos feito 820 até aquela data, porque o processo tinha um processo de maturidade, o imigrante precisa conhecer o processo, precisa saber quais são as regras do abrigo, qual é o estado que ele vai, quais são os seus direitos e seus deveres, e com isso a gente conseguiu, intensificando, chegar a quase 2 mil pessoas transferidas no processo de interiorização. A meta do ministro Padilha é mil por mês, já batemos a meta em setembro, e a nossa expectativa é que a gente faça isso até atingir um número de equilíbrio. Bom, é bom a gente ressaltar um pouco também, quais são os critérios para esse processo de interiorização. Um deles, que a gente já pode dizer de pronto aqui, é que tem que ser da própria vontade, o estrangeiro que quiser mudar de cidade, ele tem que declarar isso, né? Exatamente, é um processo voluntário, a pessoa precisa querer ir, e bom que eles querem ir. A gente precisa ter vaga nos abrigos, ou abrigos municipais, ou estaduais, ou de ONGs, entidades religiosas, eles são muito parceiros, né? A gente recebe solicitações de prefeituras que querem acolher um número pequeno, outras que acolhem um número maior, e inclusive entidades religiosas e sociedade civil. Famílias de brasileiros que querem fazer um apoio, uma tutela a famílias de imigrantes venezuelanos. Então, todos esses processos são válidos, a gente desenha uma parceria com eles, faz toda a parte de regularização que eu mencionei, então eles vão regularizar do ponto de vista migratório, vão vacinados, vão com carteira de trabalho, e eles fazem, a gente faz o transporte numa aeronave da FAB, e o deslocamento até o abrigo. Tá certo, Viviane S, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Bom, e apenas para lembrar, né, Roberto, nesta quinta-feira e também na sexta-feira, mais 30 venezuelanos serão transferidos, né, na quinta, 30, na sexta, 30, para Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e aqui para o Distrito Federal. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani, agradeço a você e a sua entrevistada pelas informações, uma ótima tarde. Tchau, tchau. Foram fixadas hoje metas para diminuir o número de mortes por acidentes de trânsito. A resolução foi publicada pelo Ministério das Cidades, juntamente com o Conselho Nacional de Trânsito. Nós vamos agora falar com a repórter Márcia Fernandes, que traz mais detalhes sobre isso para a gente. Oi, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Olha, esse Plano Nacional de Redução de Mortes e Leções no Trânsito, Pena Trans, ele estabelece metas para os próximos 10 anos, ou seja, são metas até 2028. São duas metas. Reduzir pela metade o número de mortes no trânsito em relação ao número de habitantes e também reduzir pela metade, também, o número de mortes no trânsito em relação ao número de veículos. Olha, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, todos os anos ele vai revisar e vai olhar as estatísticas para ver se essas metas estão sendo cumpridas. E os conselhos estaduais de trânsito, assim como a Polícia Rodoviária Federal e também o Conselho Distrital de Trânsito, vai ter que mandar, vai ter que enviar até o CONTRAN, que é o Conselho Nacional, quais são os objetivos, programas, quais são os projetos para que haja essa redução do número de mortes no trânsito. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, ele falou sobre o Pena Trans, vamos conferir o que ele comentou. Nós desejamos reduzir em 50% as mortes no trânsito nos próximos anos, mas para que isso ocorra é fundamental que a gente possa levar essa consciência, porque não adianta leis mais rígidas, não adianta multas mais caras, se nós não podemos chegar com a consciência de que o veículo pode ser uma arma, e uma arma letal na mão daqueles que não o utilizem com responsabilidade. E olha, para que essas metas sejam atingidas, é preciso da ajuda de todos, que todos tenham consciência no trânsito, pedestres, motociclistas, ciclistas e os motoristas, eles têm que ajudar. Infelizmente, nós temos um dado negativo do ano passado, o número de infrações no trânsito no ano passado foi maior em relação ao ano anterior, o ano de 2016. Vamos ver na reportagem. Há 15 anos, essa professora teve a sua vida transformada numa noite de domingo por um acidente de carro. Ela, o marido e os dois filhos voltavam da igreja quando um carro em alta velocidade, dirigido por um motorista de 19 anos, recém-habilitado, bateu no carro em que a família estava. As crianças foram arremessadas para fora do veículo e uma delas, o filho mais novo, Luiz Felipe, não resistiu e morreu no hospital, faltando 26 dias para o menino completar 5 anos. Ela se comove ao falar da perda irreparável e lamenta em ter perdido o seu filho porque alguém fez uma escolha errada. Talvez naquele momento esse rapaz não pensasse que ele estivesse fazendo uma escolha errada. Ele apenas escolheu andar um pouco mais rápido, além da velocidade permitida. Talvez ele tenha olhado para aquela pista e imaginado que nada vai acontecer porque eu tenho controle. E optou, optou por pisar o pé no acelerador, optou por correr um pouco mais além do que era permitido, muito além do que era permitido. Em 2017, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de quase 5% no número de infrações de trânsito nas rodovias federais em relação ao ano anterior. No mesmo período, a PRF registrou redução no número de óbitos, no número de feridos graves e no número de acidentes nas rodovias federais. Em 2017, o excesso de velocidade foi o campeão das infrações nas rodovias federais, com quase 6 milhões de autos de infração. Como se nós tivéssemos todos os dias um acidente de uma aeronave de grande porte ocorrendo. Então, quer dizer, quando ocorre um acidente de grande porte com uma aeronave, em qualquer parte do mundo, todo mundo se assusta, todo mundo se espanta. Mas enquanto nós temos esses números pulverizados de vítimas fatais no trânsito brasileiro, as pessoas ainda não se chegaram a colocar a consciência para dizer, nós precisamos, nós, cada um, o governo, fazer a sua parte. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel sobre a maneira importante dentro do Sistema Nacional de Trânsito, fazer com que as pessoas se conscientizem, não só trabalhando na repressão de crimes, evitando que as pessoas cometam infrações de trânsito, mas também orientando e despertando dentro de cada brasileiro esse papel que ele tem que desempenhar também dentro do trânsito, seja ele como pedestre, como ciclista, como motociclista ou como motorista. Todo ano, mais de 5 mil motoristas têm a carteira de habilitação suspensa ou caçada só no Distrito Federal por cometer infrações de trânsito, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade ou sobre efeito de álcool. Na suspensão ele vai ficar um período sem poder dirigir e depois ele vai receber a habilitação dele normalmente, ele vai poder voltar a conduzir. Agora, no caso da caçação, além de ficar dois anos sem poder dirigir, ele vai ter que passar por todo o processo de habilitação e fazer todas as provas, a prova teórica, a prova prática de direção também. Esse motoboy está com a carteira suspensa por pilotar sobre efeito de álcool. Agora, para ter a carteira de motociclista de volta, teve que fazer um curso de reciclagem de trânsito. Você aprende coisas que você não aprendeu antes, entendeu? É uma educação, na verdade. No caso do seu Antônio, além de pagar a fiança e a multa, a pena foi de um ano de suspensão da carteira de motorista. Ele também dirigia o seu carro com alto teor de álcool no organismo. Eu não sabia que era tanto perigoso assim, né? Achava que eu estava bem na situação do volante e de repente não. E para evitar sofrimentos como o da Edilene, que há ações de conscientização e cursos de reciclagens são realizados. Hoje o meu olhar é, como eu te disse, é de misericórdia, porque eu penso na mãe, penso nele. Sabe? Eu fico me imaginando, me colocando no lugar dele, se eu tivesse o sangue de uma criança nas minhas mãos. Na minha conta de vida. Porque é algo que você vai carregar para a vida inteira. E triste daquilo que a sua consciência fica te acusando sempre. A literatura de Cordel foi reconhecida hoje como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. A decisão unânime foi tomada pelo Colegiado do Conselho Consultivo do Patrimônio, que está reunido no Rio de Janeiro. Esta arte, que é uma tradição popular e também um ofício e meio de sobrevivência de muita gente, tem origem no Norte e no Nordeste, mas se espalhou por todo o país graças à migração. Os nossos parabéns, então, aos poetas, declamadores, editores, ilustradores e folheteiros por este reconhecimento. Todos eles são responsáveis por manter viva a literatura de Cordel. E nós ficamos por aqui. Mas você pode continuar com a gente. Tem muitas formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. Ah, e tem ainda o WhatsApp. Anote aí o número e mande as suas sugestões de reportagens ou então dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal. Uma boa tarde para você. Nós voltamos com mais uma edição às seis da noite. Até lá e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL